Então é isso, no bate-papo de hoje a gente dá um tempinho na nossa conversa que tá boa, edificante e vamos pra cozinha porque tem caldo verde. É isso, Renata, nossa chefe, tá aqui com a gente, Renata Ribeiro e ela vai tá hoje fazendo, vou botar pra cá, Renata, deixa eu ver se tá seco aqui, tá. Então, vamos ao nosso caldo verde? Vamos. Primeiro a gente vai colocar o azeite, eu já deixei esquentando um pouquinho. Tá. A gente vai fritar primeiro a linguiça calabresa que é pra fazer o fundo da panela, né, pra dar aquele gostinho. Ela você cortou em quadradinhos, né? É. Se a pessoa quiser usar pá e alguma outra linguiça cortar em rodelinho, isso aí fica a gosto de cada um, não tem, não é uma regra, né? E agora com esse friozinho também é uma delícia, né? Tudo a ver com faixa junina, né? Se quiser deixar o bacon, o bacon a linguiça um pouquinho mais, pode, que ela vai pegando aí o... Agora, esse caldo, Renata, ele é super simples, pra quem não sabe fazer, tá aí no início da vida, né, de casado, então tá na sua casinha e tal, se quer fazer um caldinho hoje, pode curtir com facilidade. Com certeza. É bem, bem simples mesmo. O Jordão deu a ideia de uma história de um bacon aí também, né? Você, você não vai muito no bacon, mas pode colocar se quiser. Pode, pode botar. Na verdade, é assim, qualquer carne que se volte. O Jordão, ele deu a ideia porque o caldo verde do Jordão tem bacon, entendeu? Manda na cozinha. Pronto, bota bacon, pronto. Aí. Pode ser qualquer carne que se volte gordura, né? Porque é essa gordura que faz o fundo da panela e que vai dar o gostinho no caldo. Então fica a critério de cada um. Tá quase bom. Só esperar lá mudar um pouquinho a cor. Isso. Enquanto isso, sabe o que a gente pode fazer? Sim. Você, a gente tem a cartelinha com os, ó, os ingredientes que você vai precisar para o caldo verde. Dá uma olhada nessa cartela. Linda, maravilhosa. Surgindo agora. Tá enxergando, Renato? O que é que eu digo? 30 ml de azeite extra virgem, meia cebola grande, certo? Dois dentes de alho amassados, uma linguiça calabresa cortadinha em cubinhos, 400 ml de caldo de frango. Agora, esse caldo de frango a Renata fez mesmo, tá, gente? 400, 100 ml de caldo de frango, 400 ml de água, 500 gramas de purê de batata, uma xícara de chá de couve cortada, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Pronto, agora a gente já fez o fundo da panela, já tá douradinho, a gente coloca a cebola. Primeiro a cebola, depois o alho, que a cebola, ela demora mais um pouquinho. Ó, tu viu? Mudou a cor, né? Já tô até com água na boca. Já, né? Sabe o que que a gente tá conversando hoje sobre mau humor? Sabe quem me veio agora, Renata, por conta da comida que a gente tá fazendo? É que muitas vezes o mau humor também, você tem que verificar, a Paula até deu essa orientada, ir num endócrino, né, e tal. Mas um nutricionista pode te ajudar numa dietinha, que você esteja aí, a sua dieta, e vendo-se na dieta, tem algumas coisas que você tá errando e, portanto, tá irritando o teu organismo, não é? Sim. E pode não tá fazendo bem, pode ser também a comida. Com certeza. Porque nós somos aquilo que comemos, dizem os nutricionistas. Nutrição, capítulo 1, versículo 1. Comida e mau humor não combina, né? Cozinhar e mau humor não tem como, né? Não é? Tem tudo pra dar errado. Tudo. Não é o casamento perfeito. Não é. Colocou, então, a cebola. O alho, a gente refogou, aí aqui, ó, já tá o fundo da panela, já pegou um pouquinho, mudou de cor, a gente vai botar o caldo. Que não é aquele caldo industrializado, tá? Isso aqui eu fiz o caldo. Mas pode usar aquele também, assim, né? Aí fica também a critério de cada um. É, mas é tão fácil fazer o caldo, né? Do caldo mesmo. Do frango. Pode ser também um caldo de carne, um caldo de legumes. É só você também botar os legumes. Pode congelar. Como é que você faz o seu caldo? Eu faço com frango com osso, coloco aipo, cenoura, salsa, alecrim, tomilho, cebola e alho. E aí deixo cozinhando por um tempo até reduzir o líquido. Depois eu couro aquele caldo, tiro, né, os insumos que vão estar já cozidos e deixo só o caldo congelo. Fraciono, congelo. Tá vendo só? Facinho bem mais saudável, né? Pois é. Ó, e depois, tá vendo aqui, a gente, o fundo da panela já soltou todo, tá vendo? O caldo muda, dá essa corzinha no, na sopinha. Aí agora a gente vai vir com a água. A gente vai botando aos poucos a água. A batata já cozinhei, né? Já tá cozida, já espremi. É só fazer um purezinho, não precisa botar nada. Aí agora a gente vai botando e vai mexendo pra ir soltando ela. Ela vai engrossar, a amido da batata vai engrossar o caldo. Todo mundo merece. Né? Tem gente que gosta de caldo mais grosso, tem gente que gosta de caldo mais ralo. Aí varia de acordo com o gosto da pessoa também. Tem gente que gosta de caldo mais ralinho. Pode, pode falar, Paula. Não tem problema. Essa batata tá cozida já. Já tá cozida e espremida. Espremida, como se fosse um purezinho. Sem sal. Sem sal. A gente vai soltando. Aqui ó, mostra aqui, porque a pergunta da Paula é relevante. Ó, a batata, como é que tá? Porque ela foi cozida, amassou a batata, tá sem sal. Como se fosse fazer um purê dela, né? Isso. Renata. Vou botar mais um pouquinho. Por causa da temperatura, ela tá um pouquinho gelada. É, porque tá frio aqui no estúdio. Eu gosto dele assim, um pouquinho mais ralinho. Então, vou deixar assim, é. Aí fica gostoso de cada um. Não, mas faz do jeito que você também curte. Aí é só, aí tem que encontrar um ponto, né? É, só deixar. Na verdade, já tá pronto. Se quiser, já consumir, né? Finaliza com a couve. Vamos finalizar aqui com o sal e a pimenta também. Já tá pronto. Deixa ferver. Não tem muito mistério. É rapidinho, né? Chegou com pressa. Quer fazer uma comidinha rapidinha e gostosa. O que dá mais trabalho é a batata, né? Tô bem rápido. É rápido também. Tem tanta dificuldade. Agora, a Paula, psicóloga que tá hoje aqui com a gente no Espaço Feminino. Paula, você disse que a cozinha é uma boa ideia pra relacionamento e... Eu acho. E dá uma amenizada no mau humor, né? Dá e une, né? É um tempo junto de qualidade. Resolve aquela questão que todo mundo fala. A gente tá muito mau humorado porque tá sem dinheiro, não tem o que fazer, não tem programa pra fazer. Um bom programa. Cozinhar dentro de casa, custo zero, né? Com as coisas que tem dentro de casa. Um recurso super acessível e que resolve uma questão de coisa. Põe um filme, toma um caldo. Que às vezes sai pra comer, come caro, come ruim. Não se escuta. Se estressa lá no trânsito. Aí ficou todo mundo mau humorado, né? Isso. Vai pra lugares barulhando. Boa ideia, boa ideia. Olha aí, tá vendo ali? Já evita o mau humor lá da frente. Já tá praticamente pronto. Agora, o detalhe da couve, tem gente que coloca e deixa cozinhar com a couve. Eu, particularmente, não gosto. Eu desligo o fogo e boto a couve por último. Com ela fervendo, com o caldinho fervendo assim? É, deixa, isso. Desliguei e agora por último eu vou botar a couve. Ou se você quiser já botar no potinho, no prato que for servir e botar direto no prato, se for mais gente, né? Enfim, não for só pra uma pessoa, também pode. Porque ela vai murchar. Gente, que perfume. Bom. Tá pronto. Tá prontinho. Prontinho. Olha que beleza. Ai, gente. Você vai me dar nota. Coisa difícil. Dar a nota aqui. Coisa difícil. Coisa difícil. Vou aqui no caldinho. Chega, a boca fica cheia d'água. Hum. Eu já disse que eu te amo. Gente, bom demais. Nem pra ver se tá bom de sal. Não, pra mim tá perfeito, maravilhoso. Tudo de bom. Prontinho o nosso caldo. Gente, ficou maravilhoso. Só servir com uma torradinha. Não é? Ai, que delícia, maravilhoso. Tudo de bom. Aí serve pro marido, entende? Leva lá pra ele. Dá um cheirinho nele, pedir perdão. Até o marido também servir. Até o marido servir pra esposa também, né? Porque é tão facinho que até o marido consegue fazer. É, aí o marido também pode fazer. Não é? Amém. Fala, senhor. Fala, senhor. Ó, você que tá fazendo aniversário hoje, tá nesse bom amor com a gente. Você sabe que você é filho da luz. Você é filha da luz. Tá aí o seu presente. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Felicidades. Fez a boa. Olha só, aqui. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.